que nós vai levando aqui agora bom dia né não, mas dá bom dia né André, bom dia gente olha o caminho e a poeira agora tá diminuindo mas tava ali que não dava pra enxergar nada não era não? e outro que tá na frente? isso aí não passou lá não passou desse aí passou desse aí esse aí é um material de construção gente, chegamos já vocês viram gente, tanto de poeira, comemos poeira até uma boa parte até a gente parar pra descer pra ir pegar a água é lá no córrego onde a gente pega porque não podia passar na frente ele tá esperando atrás e aí vem naquela poeira toda mas graças a Deus pegamos a água já a gente já tá aqui compramos um saco de cimento também quando a gente vinha porque tá precisando de cimento, a gente tá fazendo assim agora vai comprando o que vai precisando e vai trazendo pra não comprar um monte de cimento e depois pedrar trouxemos a janela já passei na minha cunhada e pegamos a janela a água também gente os quatro tambores que tava tudo vazio aí tivemos que pegar os quatro só tinha um aqui com água e o cimento também tá aqui tá água da gente tomar ainda ali a comida tá lá dentro eu vou tirar daqui a pouco e André já tá desenformando tirando as formas já pra ver pra dar uma conferidinha pra ver como que ficou agora tá vendo você né daquela hora que você tava falando não tava vendo agora tá aí já vamos tirar gente daqui a pouco a medida certinha de um metro André daí da janela no caso vai ter que tirar o que aí mais dois tijolos pra dar um metro eu acho dois é sabia esses dois tijolos que você colocou ali eu acho olha gente tá vendo tem esse eu vou até trazer uma água pra mim colocar aqui pra aguar ele também olha as flores dele tá vendo aqui o joquinho gente de flor tem esse tá desse tamanho olha o tamanhão dele vai de lá até aqui aqui embaixo tem mais olha os pés de abacaxi também esses estão pegando gente tá vendo os pés de abacaxi olha o outro pés de melancia como tá coisa mais linda gente ó bonitão é o feijão de corda tá assim ó tem uns que tá mais bonito igual esses estão ó e tem outros que já foi comido bastante igual esses aqui ó mas eles pelo menos tão grande olha as barges de feijão gente ó tá vendo aí fica esses mosquitos aqui em cima que eu acho que é eles que tá comendo feijão ó olha o tamanho desse pé de quiabo daqui a pouco a gente já tá comendo quiabo porque quiabo é uma coisa que tá assim muito rápido começou começou aí depois três dias aí depois fala que assim é meu os pedreiros andam rápido porque tem servente vamos ser sincero vamos ser sinceros o que é que você falou já de que como assim hoje eu tô com o que é porque hoje eu tô meio doente eu acho hoje eu não tô com muita coragem não ah você tá meio doente tô não não é doente assim não tô com a garganta doendo mesmo acho que eu vou gripar hoje eu não tô muito legal acho que pode ficar aqui você aqui não tem risco de passar convite pra ninguém é gripe a garganta o André já tá arrumando a altura pra colocar a janela essa janela aqui gente como eu falei tem um por um e como a porta é de dois e dez aí aqui só tinha um metro só de parede feita tinha um metro e aí André tá colocando ali mais de de tijolo mais quanto centímetro André dez dez né é aí André teve que cortar gente ao meio o tijolo porque a gente não lembrou pra trazer os tijolinhos que teria sido mais fácil é com os tijolinhos mas a gente não não lembrou de jeito nenhum aí André cortou mas é bom que ele até que economizou bem viu porque tentou cortar e conseguiu cortar os quadradinhos assim certinho porque ele tem que fazer aqui um metro e dez de parede porque vai colocar a janela aqui e aí quando subir ela vai dar altura que tem que ficar na mesma altura da porta de dois e dez aí é por isso que ele tá fazendo aquela parte ali ó é dois e dez aí sim de altura aí a janela tem que acompanhar ela né ficar na mesma altura dela e aí ele tem que fazer esses um metro e dez embaixo da parte de baixo da janela e aí pra cima coloca a janela depois que ele terminar de fazer isso aí aí ele já vai colocar a janela e ó gente ela não é tão pequena não achei que ela fosse pequena mas ela não é é André um metro achei que fosse pequena mas ela não é não ó mas pra cozinha e tudo assim gente eu vou querer porta maior é só porque aqui tá colocando assim por enquanto provisório ó ele tá quase terminando ali de colocar aliás tá finalizando o último tijolo do metro mais um vai não André não não vai pode medir não é sério tem cinco já ó não é cinco pra dar um metro dá olha pra você ver eu vou conferir eu nem vou por pausa eu vou conferir eu não bora André pega a trena vamos ver gente quem tá errado vamos ver quem tá errado eu não pus pausa a trena aí viu se eu olhar ele não gosta não quando eu corrijo ele gente não não agora é só pra ver se vai dar um metro ele ia colocar mais um tijolo gente pra vocês verem vamos ver se a ajudante dele tá boa ai ai credo e aí hã deu deu quanto 96 tá vendo gente eu tô boa eu tô não vai caber um tijolo a mais né é gente tá vendo tô aprendendo já olha assim já vejo cinco tijolos assim ó já dá quase um metro cinco tijolos é eu tô esperta André aí você tem que dizer quem tava certo é eu né quem tava certo é eu né mais ou menos mais ou não tá vendo gente prontinho eu vou colocar qual é o lado André tem que ficar por lá que é o que fecha né o que encaixa lá a gaveta tem que segurar ela e alinhar ela fica um pouquinho aqui ela tem que pegar puxar mais pra falar um pouquinho isso até que chegou com a janela como vocês viram André agora tá chumbando como ele fala pra poder ela firmar é ficar aí firme não ficar balançando pra poder ele terminar de de fazer as outras partes aqui ó de tijolos é galera vocês estão enroladas nessa explicação dela hein e é como que é pra explicar uai não igual o que eu tô falando mas o problema é que não não dá pra entender abre aí André não dá pra entender não dá pra entender né mas depois o pessoal vai entender gente ó vocês estão vendo aqui já ó lá André já abriu abriu e aí quando tiver com a porta lá ó vai ser tudo bem pelo menos por enquanto a gente depois vai tapar mas enfim aqui tá precisando de mais massa não tá ele vai medindo pra ver se ela não fica torta ou troncha como André fala ele fala troncha de que? não ah tá do prumo tá vendo eu achando que aqui tava ficando muito esquisito é porque ela é amassada tá vendo? ela é amassada tá dando essa diferença aqui aham e aí você subiu e viu que ela é não o problema é ela é que ela é amassada aham essa janela aí gente pra quem não viu o vídeo que eu falei o preço dela ela foi 100 reais compramos no compra e venda aqui da cidade vinha muito fofa parece naquela chavinha que a gente vê tipo assim do desenho tá aparecendo isso é um elogio viu casa do desenho é muito bonita tá aparecendo não não André é elogio casa do desenho é bonita quanto da janelinha a janelinha deixou ela por isso que eu pisei e fiz e queria a janela assim não tem pra onde né tirar muita perna pois aí André que tem muita deixa eu tirar tá ficando muito aqui tá ficando muito que eu quero ela e vai Vamos lá, vamos lá. Falei dois metros. Dois metros? Dois metros. Gente, no tamanho que ele queria agora, já pronto já para a gente poder encher o outro pilar. Já montamos a forma, tudo improvisado a forma. Olha o funil dele lá, que ele arrumou para colocar um pedacinho de coisa, porque assim fica mais fácil para despejar. É verdade, eu já fiz a massa de concreto, agora é bom André, porque esse é pertinho pelo menos, ruim é quando tem que arrudiar lá para longe. Eu vou colocar, vou colocar aqui, né? No balde, então é o balde. No balde, né? Não, vou colocar agora. É horrível mexer com concreto. Ah, eu lembrei André, não é cimento, é concreto, não é cimento não. Concreto. É. Eu costumo pegar pesado, hein? Não, mas hoje é pouco, né? Quando puxou lá mesmo, eu vou pegar aqui. Gente, terminamos, graças a Deus, de encher o último pilar, o último pilar desse cômodo. Eu acho, André, que depois a gente vai ter que encher só mais uns pedacinhos, né? Mas é pouca coisa, é para dar mais meio metro, né? É, quase meio metro só, depois a gente vai encher, porque é para dar a altura que a gente quer da casa, mas pelo menos esses pedaços aqui, gente, enchemos esses primeiro aqui, graças a Deus. André, está lavando as mãos aqui agora? Ah, André, essa lata aqui, ó. O que? Aqui. Ela é ruim, né? Você achou ruim ela? Para o quê? É, para lavar. Para levar. Vou almoçar agora, pegar comida aqui e vamos almoçar. Eu arrumei meu cantinho aqui, gente, onde eu vou colocar a minha vasilha aqui, que aí fica bonzinho para comer. Você quer uma mesinha, André? Hã? Você quer uma mesinha? Não, 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 não. Ela está falando assim hoje. Não, não, não. Uai! Nossa! Ah, meu Deus. Pensei que tinha virado. Virou, não. Coloquei em dois sacos. Onde é que você viu ovo? Nossa, já está curiando. Eu trouxe, gente, hoje para o almoço também. Ovos. É, ovos, ovo cozido. Um para mim, um para André. Tira aqui a minha e a sua. Trouxe aí a comida. Uma banana. Trouxe uma banana também para cada um. Aqui a sua. Tem carne aqui também, dois pedacinhos de carne. Cadê André? Espera aí, viu? Ai, meu Deus. Se a minha comida cair aqui, eu choro tanto. Tome. Sua banana. Espera aí, André. Eu não vou me... Já que eu... Ah, é aqui, ó. É porque ela estava caindo. Aqui está a sua colher. Você disse que é colher, né? Nós temos que deixar aqui. Da outra vez que Andrézinho veio, ele colocou tudo na vasilha. Para a gente poder levar sem saber, né? E o ovo, ó. Tome. É o caipira. Não é caipira, não, é. Você achou que era o ovo cru? Isso eu errei. Peguei o cru lá e a pessoa... Eita! Gente, eu vou mostrar a comida aí, gente. Espera aí. Esse ovo aqui é André do Bretas. O do Bretas é grande. O do Colúmbia é pequeno. Olha a comida, o almoço. Ó, gente. Vai ser esse aqui. O de André é a mesma coisa. Olha, galera. Dá um zoom aí que estão servidos. Dá um zoom? É. Oh, meu Deus do céu. Você aprendeu a chama de zoom hoje, foi? Eu não vou lá, não. Ah, tá. Entendeu? Engraçado, né? Tem arroz e feijão. Também aqui. Embaixo tem o feijão. O feijão tá muito gostoso. Não tem muita comida. Tem muita comida. Tem muita comida. Tanto que carne é carne, ovo e banana. Tudo isso é mistura. Uhum. Eu tô aqui, gente, respondendo os comentários do vídeo que acabou de ser liberado. Que agora já são 12 e pouco. E aí terminamos de almoçar agora, né? Como vocês viram que a gente tava almoçando. Aí o André aproveitou pra tirar um cochilo. Enquanto ele tira um cochilo, eu tô aqui respondendo. Eu nem vi que ele tava dormindo. Eu tava aqui respondendo. Quando olhei, só escutei ele respirando parecendo roncando. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Eu nem vi, gente. Olha lá. Ele põe o boné no rosto e aí dorme. Deixa eu terminar aqui de responder nos comentários. Vamos ver se o tamanho é melhor, né? Uhum. Olha aí. É. Nossa, hoje eu tô suando tanto. Tem febre. Tem que aproveitar que as nuvens... É... Mas o principal tá lá. O que ele tá trabalhando demais? Que o céu... O sol... Se escondeu. Não, o sol não se escondeu, não. Não, o sol. Olha o céu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o guerreiro do dragão boazilha? É? É. Tem um céu só do nosso. Sério? Não? Tem água sobrando aí? Tem, uai. Tá cheia, André. Vai cheia. E sem passar uma falta de água. E gelada. Tem até pedaço de gelo aqui dentro. Tem gelo aqui? Vamos ver. Tem mais? Não. Tá gelado? Tá. Não. Tem pedaço de gelo. Cheio. Esse gelo é 19x9, né? O tamanho dele. Um. 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 Pegou uma sombra boa Ah, está na sombra, seu folgado Pegou o telefone, pegou uma sombra boa Sempre tem comentário, gente, que às vezes as pessoas não veem, né? Não viram Quando eu expliquei, o banheiro, gente, vai ser aqui, ó Vamos tirar um metro e pouco, André, assim, de banheiro Acho que mais ou menos daqui, ó Dá mais de dois metros aí, não cê tá? Mas vai ser mais ou menos daqui, ó Daqui, daqui pra lá, vai ser o banheiro Vai tirar essa parede aqui inteirinha Assim, ó, pro banheiro É, acho que a gente tinha marcado, André Mas vamos ver aqui, ó, gente Deixa eu marcar aqui, ó Fazer assim com o meu pé, que vai dar pra vocês irem Pra lá, o banheiro inteirinho Uma parede inteira do banheiro E a janelinha vai ser aqui Vai ter que quebrar Porque a André esqueceu Eu nem lembrava também, eu só lembrei Porque eu vi um comentário de uma amiga aqui do canal Que ela foi e falou assim Massaga, e a janelinha do banheiro? Você não fez, eu falei até assim Meu pedreiro esqueceu Eu vou lembrar pra ele Aí ela vai ser aqui, ó E aqui assim, gente Desse lado aqui dessa outra parede Ervanta a mão Ervanta a mão alto Eu não dou conta não, hein Vai ser bem pra cá mesmo Vai ser bem aqui Mais ou menos assim, ó Porque aqui vem piso, né? Isso aqui vem piso Aí vai ser bem pra ali E do outro lado daqui, ó Gente, vai ser o quarto Vai ser quarto ou banheiro Provavelmente, né? Não, André, é que vai ser um banheiro Depois disso aqui que é dos outros quartos Dos outros cômodos E vocês me perguntaram, gente Também outra coisa sobre essa porta Essa porta aqui, ó Ela vai ser fechada Depois, quando terminar Quando a gente for construir a casa E for desmanchar esse quarto aqui Pra deixar um cômodo Pra deixar como um quarto da casa Essa porta aqui vai ser fechada E a porta vai ser aberta aqui Nesse lado aqui Que já tá aqui Já entra aqui Já vai ficar sendo o banheiro Provavelmente ela vai ser aberta aqui, ó A porta que dá pra sala E ali do outro lado Vai ser a sala E ali vai ficar fechada Só com a janela Que vai dar, gente Pra uma área Ali vai ser uma área Todinha na casa A parte da cozinha Dos fundos da casa Vai ser lá atrás Isso que nós não deixou aí A gente ia abrir a porta Já aqui Isso Pra já ficar uma porta fixa Já aberta aqui Porque quando a gente fosse Construir a sala lá Aí já ficava Só que pra abrir aqui Teria que fazer uma base Muito alta Porque olha a altura da base Muito alta aí Aí teria que fazer a base E tudo, gente E agora a gente não tem condição De fazer essa base Lá pra sala Espera, gente Que vocês tenham entendido, né Porque aqui, tá vendo O alicerce Bem baixinho Agora aqui, ó Se a gente tivesse que abrir Aqui desse lado aqui Olha a altura Da base da casa, né Aquela Aquela Essa parte aqui Onde não tem tijolo Pra baixo É tudo base A gente teria que fazer Um alicerce Coisa aqui da casa E tudo Senão a gente ia Cair no chão Toda hora, né Aí não ia dar certo Ia ficar também de descida Então por isso que optamos Por colocar a porta aqui E aí Amém. Então gente, então é isso. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver como que está o andamento já da nossa casinha. Está assim. Está indo graças a Deus. Eu tinha lembrado da medida que o André tinha falado que ia tirar, mas é porque a gente achava que ia ficar pronta todas as paredes hoje, mas faltou tijolo aí não ficou pronta. Então o André falou que não tem como tirar agora porque senão vai dar diferença quando terminar a parede inteira. Então da próxima vez que a gente vir, vamos tirar a medida toda direitinho da madeira ou ferragem, que a gente ainda vai ver o que compensa mais comprar, como é que vai ser, se vai ser a madeira mesmo para colocar, para colocar o telhado ou então vai ser com ferro. Vamos ter que pesquisar isso, né? Para ver. Pesquisar. Porque é brasilite e vamos colocar a grossa como vocês falaram. Eu vim até nos comentários gente, vocês deixaram até uma telha brasilite sanduíche. Eu achei até interessante, até falei para a André. André falou nunca vim falar. Eu também não, mas eu vou procurar nos material de construção vou ligar e vou procurar saber se tem essa brasilite sanduíche aqui. Aqui no Unaí. Se não é se tem, se existe não gente, que eu sei que se você deixar nos comentários é porque existe. Mas esse aqui, Unaí tem para vender, que vocês falaram que ela tem até protetor térmico André, proteção térmica dentro dela. Se eu souber de algum oferecedor dela me expor nos comentários para você entrar em contato. Mas aí é difícil para a gente poder achar ou saber, ouvir, aí é bem mais complicado. Vamos economizar no telhado graças a Deus, não vamos economizar no telhado de normal mesmo, vamos colocar uma brasilita pelo menos que seja boa gente. Então é isso gente, tchau. Fiquem com Deus que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês e os protejam de todo o mal. Tchau gente, fiquem com Deus. Tchau galera, até a próxima.